Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides, quero dizer o seguinte pra vocês, já, enquanto o Jair tá indo embora e o seu povo tá bagunçando, fazendo arruaça nas ruas, atos golpistas, com o beneplácio das polícias e do Ministério Público, que não tá fazendo nada em defesa da democracia, o Lula tá mandando arrumar o terno, a Janja já escolheu com que modelo vai a posse e o mundo político já discute o futuro governo. Trouxe aqui algumas anotações, porque o governo já tá sendo montado, os partidos se reuniram anteontem à noite, hoje é quinta, terça-noite, eles se reuniram, todos os presidentes de partidos, algumas lideranças importantes, umas 30, 35 pessoas, houve muito aquele converscote de nós ganhamos, que bom, e agora temos que discutir o futuro, mas ali já começaram as primeiras pinceladas do que deve ser. Nesse encontro, o que foi significativo foi a entrada do Rodrigo Pacheco ao vivo, ele entrou ao vivo pra saudar os vitoriosos. Rodrigo Pacheco, pra quem não sabe, senador pelo PSD de Kassab, de Kassab, perceberam? PSD de Kassab, que é também senador por Minas Gerais e próximo ao Calil, enfim. Isso sinaliza o seguinte, Rodrigo Pacheco deve ser o candidato do governo eleito para a sua própria sucessão no Senado. Então, como o PSD, com a União Brasil, o novo governo, o governo Lula, estabeleceria uma maioria razoável, algo em torno de 52, 53 senadores no universo de 81. Pra ter mais de dois terços, talvez vai ter que buscar fazer com que alguns bolsonaristas de partidos mais leves, mais moles, se juntem pra votações onde precise de dois terços dos votos. Mas maioria simples, meio que garantiria com isso, esse acordo encaminhado. Bom, na reunião, nessa reunião de terça-feira à noite, se discutiu também sobre o Lira. Há quem defenda o Lira, uma aliança com o Lira. Eu até apurei que um ex-governador do PSB defendeu a tese, né, de que é importante dialogar. Tem gente mais arredia no PT, no PSOL, no próprio PCdoB, mas os partidos de direita estão defendendo o seguinte, para o Lula poder mudar o orçamento, né, o... garantir o orçamento pra manter, por exemplo, o auxílio emergencial de 600 reais, para ter alguma mobilidade, para discutir o novo teto de gastos, para talvez quebrar essa legislação que impede contratações na área de saúde, educação, etc. e tal, ele vai ter que negociar com o Lira. Então, a defesa que existe de um campo, não há unanimidade nisso, não há, né, inclusive, ao que apurei, a presidenta do PT, Glaze, não gostou dessa ideia, não gostou dessa ideia, é de que se componha com o Lira para poder atravessar esses próximos dois anos de uma maneira, digamos assim, mais razoável. Não consolidar um blocão de oposição. Tem gente que defende o contrário, fala, não, não, o Lira é do lado Cunha, é ficar com um bolpista bolsonarista na presidência da Câmara e o Lula vai ser chantageado o tempo todo por ele. Ele vai querer mandar no governo, não vai deixar o Lula governar, não vai nos deixar governar. Temos que ir para o embate com ele agora, assumir o risco, derrotá-lo e criar uma maioria depois, com ele enfraquecido. O que cai entre nós é o que eu acho, olhando-se em distância, é o que eu acho. O que eu apurei também, que a candidata do MDB, Simone Tebbit, não estaria disposta a ir para o Ministério da Agricultura. Ela considera um ministério de baixa intensidade, de que não a colocaria com visibilidade para disputas futuras. Ela acha que saiu dessa campanha num tamanho grande, acha que foi fundamental para eleger o Lula. E, Paulo, olha só, gostaria muito de ser ministro da Educação. Gostaria muito de ser ministro da Educação. Aí, até agora, o Ministério é onde há mais nomes colocados na mesa. O Lula passou para que o Haddad coordene esse grupo de transição na educação. Ele já chamou gente como Daniel Cara, que está no grupo. E aí surgem, além do Haddad, que seria um nome relativamente natural, A Isolda, atual governadora do Ceará, que apoiou o Eumano, apoiou o Lula, é do PDT. O problema da Isolda é que o PDT não é tão grande para receber um ministério tão poderoso. Ah, mas aí ela teria, então, a pessoal do Ceará, o grupo cearense, que inclui aí Camilo Santana, teria que abrir mão de outro ministro. Seria, então, ela ministro do Ceará. Aí poderia ser o nome. É uma mulher. O governo está tendo dificuldade para montar esse quebra-cabeça com o universo feminino representativo, de negros também. Tem, então, aí... Esse é uma outra coisa. Flávio Dino é o nome mais forte para o Ministério da Justiça. É do PSB, né? Então, cumpriria a cota do PSB. Há despeito de ser cristão novo. Conseguiu no PSB mais força política do que o Freixo, que também é cristão novo. Por quê? Porque elegeu sucessor, mantém um governo importante para o PSB. O Brandão é do PSB hoje. Elegeu... O PT tem a vice nesse governo, que é o Maranhão. Então, o Flávio está forte, inclusive no PSB. E o Lula gosta do Flávio Dino. E ele tem uma boa... Ele tem a confiança dos advogados, do Prerrogativas, de outros grupos da ABMD. Enfim, ele tem um queridismo e uma autoridade que foi firme na defesa do Lula durante os 580 dias. Surge com força. Fala-se do Silvio Almeida, também para esse cargo, mas eu apurei que o Silvio poderia receber a indicação até de um partido como o PSOL para o Ministério dos Direitos Humanos. Não do PSOL. Isso se o PSOL, inclusive, não decidir estar no governo. Essa é uma outra questão que o Juliano esteve hoje conosco aqui e disse isso, que ainda não está resolvido. Se o PSOL vai ou não para o governo, o que eu considero um erro, não me... Mas se não for... Se for o nome número... O 01 é o Boulos. Aí vai ter que achar um cargo para o Boulos dentro do governo. O 01 é ele, o nome do PSOL para o Ministério. Está dado pela votação que teve, por quantos deputados ele ajudou a eleger, né? Mas pessoas que são próximas, né? O Silvio Almeida foi cotado para serviço do Boulos, por exemplo, se ele fosse governador, candidato ao governo de São Paulo. Poderia a gente, assim, é um homem negro, intelectual, extremamente respeitado, caberia, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos. E aí está se começando a desenhar. Se o PSD vier, então fica com o quê? Vai ter que ter um ministério? Eles são bocudos, querem seis. O Márcio França já disse. Olha, o PSB queria quatro, mas com dois resolve. E aí quem que vai ser os nomes do PSB? Bom, o Flávio Dino pode ser um, na Justiça. Mas o Flávio Dino, o Paulo Câmara, será que não é lugar, caberia no governo? Ah, mas, pô, mas aí é um monte de homem. Cadê as mulheres? Cadê os... Indígena. Se o PSOL for no governo, a deputada eleita por São Paulo, indígena, pode ser... Assumiu o Ministério dos Povos Originários. Tem o Ailton Krenak, que é da Sociedade Civil, que é muito cotado. Tem a Joênia, da Rede, e tem a nossa deputada eleita pelo PSOL, que agora me foge o nome, veja como que a vida é. Mas vocês vão colocar aqui, eu vou me corrigir. Que é uma pessoa que, aliás, eu acho brilhante, brilhante. E... Cultura. O Juca, o Juca Ferreira é um nome forte? O Juca Ferreira sempre é um nome forte, porque tem uma tragédia... Um cara que pegaria a máquina e botaria pra andar. Mas, por exemplo, o Randolfo Rodrigues é um candidato do grupo Guajajara. Sônia Guajajara seria... Se o PSOL entrar no governo, poderia assumir esse ministério com a Sônia Guajajara. O Randolfo tem o apoio da turma da Casa do Caetano. Ele seria um cara mais ali, próximo, por exemplo, dos grupos de cultura da Rede Globo. E tem, por outro lado, a Daniela Mercury, que é uma mulher lésbica, muito amiga da Janja. É um nome que... Da casa e cozinha ali, da sala e cozinha do Lula, que poderia dar esse ar. Baiana viria da Bahia. Também está sendo cotada. Vejam, já começaram as especulações. Já começaram as especulações. Já tem gente se mobilizando. Já está montado... Já está se montando o grupo de transição. O PV, por exemplo, está lá. E o meio ambiente? O Rovai vai ser a Marina? Parece que ela não quer. Parece que ela não quer o meio ambiente. E por quê? Porque ela acha que seria voltar a uma coisa que ela já foi. e ela pensa numa autoridade climática. Ela gostaria de assumir um protagonismo de um ministério ou alguma coisa semelhante ao ministério, que seria interseccional. Uma autoridade do clima. Parece que em alguns países isso já existe. Que faz intersecção com todos os ministérios, inclusive o do meio ambiente. Enfim, muita coisa, muita água rodando por baixo da ponte. E aí você só vê aqui na fórum, no Fala Rovai, que a gente tem informações de bastidores que os outros veículos não têm. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto